E aí galera, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo sobre um novo site para comprar CP no Call of Duty Mobile sem precisar estar logado na conta. Bom rapaziada, chegou aí para a gente agora, mano, um site oficial patrocinado pela Kit Vision, liberado por eles lá, que é permitido comprar CP, mano, por lá. Para quem não sabe o que é CP, mano, aqui em loja, esses pontos de CP é isso daqui, tem 780. Como eu estou pelo emulador, mano, vai mostrando o valor em dólar. Aqui na minha conta mostra o valor em dólar. Mas em valor real brasileiro, eu vou mostrar para vocês quando eu estiver no site, tá vendo aqui? 80 CP é 1 dólar praticamente, 5 dólar e tal, né? Eu vou mostrar no site, mano, específico, que é esse daqui, ó. Chama Codashop. Rapaziada, eles vendem moedas do Free Fire, agora do Call of Duty Mobile, do Mobile Legends, ah, desses jogos aqui, ó, PUBG e entre outros. Tem vários jogos aí, rapaziada. Ah, e eu vou deixar esse site aqui, mano, esse link desse site na descrição para vocês poderem comprar também, né, quem quiser. E aqui nesse site, mano, tem um super desconto, mano, na CP. Por que eles têm um super desconto? Ó, vou mostrar aqui, ó. É só você entrar nesse site, né, aperta em Call of Duty Mobile, que agora é oficial, mano, não tem perigo de dar ban, não tem erro. Deixa eu apagar aqui que não vai ver. Não tem erro, é oficial isso, Activision que divulgou, não tem problema. Então, não tem a possibilidade de acontecer nada com a sua conta. Bom, rapaziada, primeiramente, como a minha conta está mostrando em dólar, eu vou mostrar aqui. É, aqui, ID do jogador. Bom, não mostra o ID do jogador. Se você vir aqui, ó, ele vai mostrar um trailerzinho, tá vendo, ó. Olha lá o ID. Ó, de novo, entra em configurações, vai lá no último. Entendeu, rapaziada? Bom, aqui mostra. Aqui é um ID, não vou mostrar o meu ID, porque vai que dá problema, né, não gosto de ficar mostrando ID. Aí vocês fazem isso, né, aqui mostra coisa, aí aqui você coloca o seu ID. Vamos colocar que o meu ID é esse, mais ou menos. Vamos supor que é esse. Tanto faz. Aí aqui, ó, deixa eu apagar, porque ele tá falando que... Ah, tá. Assim, mano, que você colocar o seu ID aqui, ele já vai mostrar o nome da sua conta, né, e pra você verificar se realmente é a sua conta. E aqui você seleciona o valor da recarga. Bom, rapaziada, por quê? Agora eu vou mostrar o desconto, mano. Eu vou colocar aqui o padrão, que é esse de 880 CP. que seria esse daqui, ó, deixa eu abrir aqui. Esse daqui, 880 CP, 10 dólares, né, tá mostrando na minha conta. Mas o preço real desse, mano, de 880 CP, ele custa 37,90. Tá vendo, ó, pelo AME, 37,90, ainda pelo PicPay, Visa, Paypal, pela Pradesco Cash, 37,90. O desconto, mano, vem agora. Se você mandar via Pix, você ganha um desconto, é, você vai pagar 34,10 centavos. Praticamente você ganhou 3,80 de desconto, mano. É, não é muita coisa, mas já é ótimo, porque se você vem comprar esse pack aqui, ó, esse último pack de 10.800 CP, muitas pessoas compram ele. É, o preço dele, mano, até aqui na minha conta, que é o último pack, 99 dólares, dólar, né, é, o preço dele é 379,90 reais. Se você comprar via Pix, é, você vai pagar 341,90. Mano, são praticamente 38 reais de desconto, mano. Isso sim, já dá uma ajudada grande, mano, ó, pra, pras pessoas que compram o último pack aqui. Então eu vou simular esse, que é o padrão que eu sempre gosto de comprar. É, esse daqui também, mano, esse daqui é o mais o passe de batalha, né, que eu, é, que eu compro o passe de batalha, que é 18,90 centavos. Pelo Pix você vai pagar 17, 1,90 de desconto. E você só, seleciona ali, aí você aperta aqui, ó, via Pix. Aí, é, que eu preciso tá com o meu ID da conta, eu não coloquei ali, né. Aqui, ó, eu quero usar o meu método de pagamento, mas a gente, ah não, aqui é diferente. É que você tem que pôr o ID aqui, mano, pra ficar mais fácil. Se eu não vou colocar o meu ID, talvez, dê algum problema, eu não gosto de ficar mostrando o meu ID. Então é isso aí, rapaziada. Se ele só não meta, ah, eu quero pagar pelo Visa, você aperta aqui. Ó, pague cartão de crédito, confirmação imediata e taxas bancárias não inclusas. Talvez, se você querer dividir em duas vezes, três vezes, eles vão cobrar uns jurinhos. Mas, pela via Pix, mano, você tem um desconto enorme. É, isso daqui agora é bom, rapaziada. Principalmente pra mim trazer sorteios na live aí, que nem recentemente fiz um sorteio de um jif card de 20 reais. Que era um passe de batalha, né. O jif card de 20 reais era esse, o passe de batalha. E eu paguei 20 reais no jif card, né. E o passe era 18,90. Quer dizer, a pessoa acabou ganhando 1,10 a mais. E agora, rapaziada, esse daqui, o passe de batalha, mano, eu praticamente vou pagar via Pix, 17 reais. Então, eu só vou colocar o ID da pessoa aqui, do ganhador. Selecionar esses 420 aqui. Colocar via Pix, né, que é 17 reais que eu quero pagar. E mando pra pessoa o CP, já vai cair automaticamente na conta dele. E já era, rapaziada. Deixa eu ver se dá pra comprar esse meu ID, só pra dar uma simulação aqui. O e-mail é opcional, não tem tanta necessidade de pôr. Aqui, o ID do jogador não encontrado. Porque eu coloquei um ID aleatório, não é meu ID. Mas, se você for comprar por aqui, coloca o seu ID certo. E após comprar agora, você vai ver o nome seu certinho. Não tem erro de comprar errado. E isso é muito importante, mano. Eu vou trazer outros sorteios aí de mais passes de batalha. Ainda mais agora, pagando apenas 17 reais e via Pix. E é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E é muito importante, mano. Porque, querendo ou não, tem um desconto. Principalmente os outros. Olha aqui, ó. 159, você vai pagar 143. Cara, é muito top, mano, via Pix. Para quem não sabe o que é Pix, mano. É um aplicativo do banco. Ah, de qualquer banco, mano. Que você tiver conta, eu tenho conta em vários lugares, né. E daí você pode criar o Pix por lá. O Pix dá para você fazer transferência na hora. Dá para você pagar as suas coisas em vários lugares. Bom, não vem ao caso, né. Não vou explicar o que é Pix nesse momento, né. E é muito importante. Que nem eu falei para vocês, mano. CP aqui dentro do jogo, se você for comprar pelo Ogistcard ou pelo cartão. Você vai pagar um pouquinho mais caro que lá. Que nem aqui. Aqui eu vou pagar 18,90. Lá é 17. Querendo ou não, é 1 real e 90 a mais, né. A menos, né. Para você pagar. E acho muito importante a pessoa, em vez de comprar o Ogistcard. Fazer um Pix. Colocar o dinheiro no Pix, né. Na conta do bancário, né. E fazer a compra para aquele site. Aí sim, agora vale a pena, rapaziada. Aqui na minha conta eu mostro em dólar. Então é meio complicado eu ficar mostrando por aqui. Bom, rapaziada. O vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí